Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando ou então desligando a opção de perguntar sempre lá dentro do aplicativo Kava Quando for utilizar o microfone Então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando como você está desligando essa função aqui dentro do seu celular Bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso você vem até em app Dentro de app aperta em ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui pela opção do aplicativo Kava Seleciona o mesmo Vai vir até em permissões Dentro de permissões você vai procurar pela opção de microfone Seleciona a opção de microfone Em seguida vai ter aqui permissão para acessar o microfone Kava Permitir que esse app acesse o microfone Aonde vai estar na opção de perguntar sempre Então você coloca o permitir durante o uso do app E a partir desse momento já vai ter desativado a função de perguntar sempre quando for utilizar o microfone Então é uma configuração muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essas dicas dentro do canal E se ainda não for inscrito se inscreve aí Ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal E aí E aí E aí E aí E aí